Pessoal, aqui vão alguns conselhos para quem comprou as primeiras cotas. Primeiro, parabéns. Parabéns por ter dado esse primeiro passo. Acho que é importante você dar o primeiro passo em direção à sua independência financeira, à construção de uma renda passiva. Até lá, a jornada é longa, teremos vários desafios pela frente, vários ciclos imobiliários, ciclos financeiros. Então, esteja preparado para passar por tudo isso. É muito importante entender que isso faz parte do dia a dia do investidor de longo prazo. Então, se mantenha focado nessa premissa número zero, que é foco previdenciário. Tá bom? Bom, conselhos. Primeiro conselho, estabeleça alguns controles. Eu acho que você vai começar a fazer compras de diversos fundos, de diversos setores. Então, é bom que você tenha algum controle. Hoje, tem vários aplicativos que ajudam nisso, várias ferramentas das próprias corretoras que ajudam nisso. Mas você também pode ter o seu próprio controle interno, com uma planilha, com algumas anotações, alguma coisa simples, mas que seja funcional, que esteja claro para você, porque essa planilha vai te dar referências importantes, com base no preço que você está formando do seu patrimônio, qual que seria o retorno, com base nesse custo. Então, é muito importante que esses controles internos sejam feitos desde o começo. Segundo conselho, todo final de ano, procure ver quanto que você construiu de patrimônio, quanto que você está gerando de renda passiva, e faça ali uma manualização para que você possa, ao longo do tempo, acompanhar o seu crescimento patrimonial e também o seu crescimento de renda passiva. Isso vai ser um combustível muito grande para você continuar persistente e ter a disciplina de continuar investindo e crescendo o seu patrimônio. Terceiro conselho, lembre-se que é importante você ter as suas reservas de oportunidades, reservas de emergência, enfim, eu sempre chamo de reservas, mas as pessoas às vezes preferem dividir essas caixinhas, mas manter as suas reservas, procure estudar também outras alternativas de investimento para que você se convença que são importantes para você, ou se convença que não são importantes para você. Os fundos imobiliários, eles são investimentos alternativos, que podem ou não ser sua preferência, assim, para o longo prazo e para a exposição dentro da sua carteira. Então, você comprou as primeiras cotas, entenda que você precisa estabelecer também critérios de diversificação, mesmo que seja uma diversificação interna em fundos imobiliários, mas que você precisa estabelecer algumas condições para os seus investimentos. Quarto conselho, você tem que se manter informado, então tem várias formas de você acompanhar, acompanhando a gente aqui, inclusive no canal, nas redes sociais, mas se manter informado, procure ler os relatórios gerenciais, procure se manter informado sobre os fundos que você investe, e já entrando no quinto conselho, você se mantendo informado, você vai conseguir revisar as suas premissas e as suas teses de investimento de tempos em tempos. Nós sugerimos de seis em seis meses, mas pode ser uma vez por ano, pelo menos, mas você só vai conseguir revisar a sua carteira se você tiver com o conselho quatro preenchido, ou seja, se mantendo informado. Tá joia? Espero ter ajudado, quero lembrar todos vocês mais uma vez, tem na descrição do vídeo aqui vários recadinhos da Suno, dê aquele joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com os amigos, assine o canal, e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho